Olá pessoal do blog dos concursos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Heber Vieira, sou professor de português para concursos e hoje me convidaram para vir aqui conversar com vocês sobre a questão da banca do TJ Que embrólio é esse, hein gente? Puxa vida, desde junho que vai para lá e vem para cá Então, vamos ver Nós estamos, eu até selecionei aqui para vocês Nós estamos na situação de hoje da banca Nós estamos na oitava colocada A oitava colocada é a banca, ou melhor, a sexta colocada A oitava é que é uma das candidatas Que eu vou dizer a vocês quais são as minhas duas apostas, tá? Mas a sexta colocada é a banca AOCP Ela tem até esta quarta-feira Quarta-feira, dia 14, para entregar os materiais dela, os documentos dela Tá bom? Se por acaso ela não aceitar a desclassificação Ela entra com recurso Coisa igual aconteceu com a banca Consulplan Tá bom? Por isso que da Consulplan até a outra banca Que foi a quinta colocada, a Sarmento Teve um tempo maior Mas a AOCP é uma banca bem conhecida Só que nessa área de concursos Da área jurídica Ela não é tão conhecida assim Então talvez ela não ganhe por conta disso É somente uma aposta minha Pela minha experiência Então, Heber, você aposta em quais bancas? Das que vem agora Eu acho que nós temos duas fortes candidatas Uma delas é a VUNESP A VUNESP está na posição 8 A AOCP está na posição 6 A VUNESP está na posição 8 Heber, o que define essa posição? O preço, somente Aí elas ficam como arrematante quando elas ganham Só que elas, quando ficam como arrematante Não quer dizer que elas vão, naquele momento Fazer a prova, não O TJ vai analisar direitinho Ou analisa como aquilo funciona Tá bom? Então, a VUNESP é uma banca que trabalha com vários concursos Na área de direito, lá em São Paulo Não só em São Paulo, como no Rio Ela prepara concursos para juiz, para analistas Dá uma pesquisadinha aí em sites e questões Que vocês vão ver como questões essa banca tem Tá? Como e quantas questões ela tem também Dá uma pesquisada Eu acredito que daqui a duas semanas ou três semanas No máximo, nós teremos a definição Outra coisa que é importante saber O Heber, e se não for a VUNESP? Você disse que eram duas A décima primeira colocada não por conta da credibilidade De jeito nenhum, pelo contrário Eu vou colocar exatamente devido à credibilidade Ela é uma das minhas favoritas É a FCC Mas ela está em décima primeiro lugar Exatamente por conta do preço Ok, gente? Então, se a VUNESP não entrar Eu acredito que seja a FCC E tenho outra coisa para dizer a vocês aqui Ah, então como falei Aposto VUNESP ou FCC VUNESP tem um preço que bate exatamente com o que TJ está pedindo Tá bom? As outras colocaram preço muito baixo Ou então não tem tanta experiência assim E a FCC Porque ela fez os últimos cursos Os últimos concursos do TJ E dos tribunais em geral Aqui em Pernambuco Outra coisa que eu quero dizer a vocês Eu acredito que essa prova do TJ Vai ocorrer antes da prova do TREPR TREPR, vocês sabem que a prova vai ser dia 19 de março E a prova do TJ Eu acredito que ela vai ocorrer Vai ocorrer em fevereiro Ou então finalzinho de janeiro Então fica apostando aí Enquanto isso, estou torcendo pela sua nomeação Que só virá se você estudar Então tem que colocar essa oração subordinada Adverbial condicional aí Se você estudar Estude firme Que vai dar tudo certo na sua vida Grande abraço pessoal Do blog dos concursos Grande abraço ao meu querido aluno concurseiro Tchau, tchau